E agora, na festa da fazenda, cantando crel Pra dançar crel tem que ter disposição Será que morangueca 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 Dançaria? Ó, nem desfiz as malas, hein? Se quiser me chamar de volta, o pai vai As malas vão ficar prontas até o final da fazenda Eu tava fora do Rio de Janeiro Se você falar um ai da minha mulher, mais um ai Eu vou dentro da sua casa te buscar Dentro da sua casa te buscar Eu vou dentro da sua casa te buscar Se você citar o nome da minha mulher de novo Eu vou dentro da sua casa te buscar E vou te dar um pau Eu estou te afirmando, não tem polícia, não tem o caralho Eu vou te buscar dentro da sua casa e vou te dar um pau Porque você é moleque, você é safado Naldo Bene, marido de Moranguinho Publicou um vídeo no qual fez ameaças ao MC Crel MC Crel que estava no paiol nessa edição de A Fazenda Prometeu tirar a limpo uma treta antiga com a Moranguinho E aí o Naldo Bene ameaçou até entrar na Record Para tirar a mulher do reality Caso o MC Crel entrasse E é o seguinte Alô rapazeiro da Fazenda Eu sei que existe o contrato Se por algum motivo O Crel entrar Eu pulo a fogueira da porra que tiver E entro lá Minha mulher não vai ficar não Eu vou arrancar minha mulher de lá de dentro Esse filho da puta é covarde Carel, Léo e o caralho Deixei minha mulher aí por causa do entretenimento Se esse filho da puta entrar por qualquer motivo Eu prancho ele Eu entro nessa porra e arranco ele na marra E foda-se televisão Foda-se entretenimento Foda-se o caralho Eu sou pela minha família porra Eu sou pela integridade da minha mulher Pela paz da minha filha Foda-se o resto Foda-se o milhão e meio Foda-se o caralho a quatro Se ligou? Se esse filho da puta entrar Eu pulo dentro dessa porra E boto pra foder Tá dado meu papo Tá dado meu recado pra vocês aí O MC Crel logo após o vídeo Do Naldo Bene procurou a justiça E fez esse vídeo em resposta Olha aí Já me deparei com um vídeo Eu sendo ameaçado Ameaçado de todos os jeitos Aquilo tudo que você já sabe né No primeiro momento Uma porrada de pensamentos ruins Cês tão ligado? Revoltado E aí Esfriei a cabeça E conversei Pedi auxílio aos meus advogados Mostrei o que tava acontecendo E fui orientado a fazer exatamente o que eu fiz E você se pergunta O que eu fiz? Bem, vamos lá Primeira coisa Fui na delegacia Já fui já E já fiz todos os registros Que tinham que ser feitos Tá tudo feito lá Essa semana ainda O indivíduo já recebe Um papelzinho lá na sua residência Pra comparecer Pra dar explicações Tudo ocorrido Aqueles planos todos De cara Segundo Vamos entrar sim Vamos entrar sim com o processo Vamos processá-lo por tudo que for cabível Molezinha né E o terceiro É o seguinte Manifestar A minha indignação A minha indignação com o Instagram Que é dono do Instagram De permitir Que isso ocorra aqui na plataforma Isso não é contra as regras da plataforma Então a gente não pode mais permitir Eu quero que sirva de inspiração A gente não pode mais permitir Que o Instagram seja palco De alguém pegar o telefone Qualquer um Pega lá o telefone E ameaça o outro De porrada Do que quer que seja Ameaça a família Do outro Não pode mais A gente tem que começar A se manifestar Então eu venho por esse vídeo Aproveitar O mais importante desse vídeo aqui É manifestar A minha indignação E pedir para que o Instagram E o Facebook Tomem todas as medidas Não podemos mais Acabou A gente não tá na idade das pedras Beleza? A gente não é mais Homem das cavernas Então eu exijo Do Instagram Uma Uma retratação Ou todas as medidas Que forem possíveis Para a gente banir isso de vez Você às vezes Que é ameaçado De m**** Faça o mesmo Faz todo esse trâmite aqui Que eu fiz Vai ser legal Tá bom? De resto Fica só isso Um beijo no coração De todos os meus seguidores Que estão vendo esse vídeo E se você não é meu seguidor Esse vídeo está sendo postado Aí no meu perfil Crel Oficial Do Instagram Beleza? Fiquem com Deus E é nóis Bom pessoal O Crel não conseguiu entrar Pela votação do Paiol Mas tem chance De integrar o elenco ainda Não só ele Mas todos que estavam ali Caso alguém desista Ou aconteça Alguma expulsão Então fica ligado E inscreva-se no canal Para receber Os próximos vídeos Agradeço a companhia De vocês E um forte abraço Check the mic And make sure It sound right Boys Agradeço a companhia 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 Agradeço a companhia